Fala, molezinhos do YouTube, meu estimado canal, galera, jogando aqui Free Fire Tô num novo local aqui pra jogar Ao ar livre, então vambora Tô aqui com o jogo aberto aqui, vamos começar Vamos nessa, hein Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até que eu estou indo bem, galerinha. Estou indo de boa aqui. Vamos lá. 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 Eu tenho um tiro Nossa Vamos lá. Vamos lá. Não estou muito acostumado, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.